Vai no hola, um gol, de um jogo, o fredsor, Bruno vai montando a Bahiene Fact Да. Aí é Amsterdam, o fredsor. Aí, negoé, são 10M a 20 Vezé barris. Aí, negoé, são 10M a 20 Vezé barris. São 10M a 20 Vezé barris. Aide Cuerço chama na mão direita, boa tarde no campo! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Kostche! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Quando o tor Jário Comp包 passou pela P回來, Aí é só que a fecha vem a frente e o sete, lá e João Pessoa, a certeza foi minha, era fecha, camarão na assunturna, vinha. Aí a dombra que vai descendo é a dama, descendo tixeira, aí a frente e sete, eles vão apresentar os caíses e cougues, e a frente é só e a Rina Sela, dois. Atenção, 10 de jogo da caneta, vai montar no Biscuit, mestre, Gelser, aí a produção da camiseta, vai descendo o Biscuitinho, aí é o Cãozinho descendo, vai apresentando o Romário, vai Cãozinho pra Fá. Aí a dombra que vem do Maranhão, com a caixa econômica ideal, ela é muito boa, tá produzindo o Rogério Eterna Leide, a Rina Sela, levou muito desequilíbrio de cá, eita, velho, ó. Dombra que vem do Maranhão, com a caixa econômica ideal,